Muito bem, vocês estão ouvindo que a gente está aqui numa área movimentada na cidade de Gramado, que é a estrada Gramado-Canela, muitas buzinadas, toda vez que vem a gente com o Motorhome tem muita abordagem do pessoal. A gente está aqui de frente para o Vale do Quilombo, você está vendo imagens aéreas aí dessa região, e a gente vai mostrar para vocês que a gente está aqui com o parador do nosso Motorhome, bem aqui no recuo desse espaço. E a gente vai mostrar isso para vocês agora, porque olha só, né, Dino, a gente tem essa possibilidade também da gente mostrar o nosso Motorhome, para quem estiver vivenciando esse espaço. Isso aqui é o que você consegue fazer nesses mirantes turísticos, por exemplo, né, Dino? Você consegue ficar próximo da sua casa com esse tipo de vista, né? Chega com a proximidade, né, perto aqui do Vale, então, para você enxergar, né? Aqui como um lugar de carro para você estacionar, carro de passeio, não. E não deixa de ser um carro de passeio nosso, né? Estamos passeando, né? Estamos passeando. Estamos mostrando o que você pode realmente utilizar, como mesmo vocês pedirem, ah, eu gostaria de um carro com mobilidade. Aí o 7,5 para você. É isso aí, agora é a estrada rumo ao camping do SESI, e daqui a pouco a gente conversa mais. Até mais! Tchau, tchau! Muito bem, pessoal, já estamos aqui no centro da cidade de Canela, e aí sim, eu falei isso mesmo, né, Dino? No centro da cidade de Canela. No centro mesmo. Aquilo que a gente fala sempre nas lives, nos vídeos, de que tu consegue estacionar o motorhome até o 7,5 em duas vagas de estacionamento tranquilamente, né? Estamos exatamente com duas vagas de estacionamento, com as faixas aqui, e como o Júnior falou, a gente pode parar em qualquer lugar. Com duas vagas, estamos quer na frente de uma pizzaria ou até mesmo uma churrascaria, mas como a gente vai cozinhar hoje à noite, vamos ao mercado que fica do outro lado da rua. É isso aí, o teu chapéu denuncia por que tu parou na frente da churrascaria, né? É o plano B. É que nem a vez do peixe. É o plano B. É que nem a vez do peixe. Se não der certo o que nós vamos cozinhar hoje à noite, vamos ter que vir aqui na churrascaria. O famoso plano B. Muito bem, então a gente vai atravessar ali agora, e também aqui mais um exemplo, né? A gente tem aqui dentro desse contexto a questão de que a gente veio e estacionou no centro da cidade, só que a gente está numa rua lateral aqui, a rua principal aqui que dá acesso à cidade de Canela, né? Os Valo da Aranha, a gente tem ela com vários pontos turísticos, né? O espaço em que os turistas circulam mais aqui na cidade de Canela. Então a gente deixou aqui próximo a essa região, ali do outro lado tem a estação Campos de Canela, essa estação é onde o trem antigamente chegava aqui até a cidade de Canela, claro, o fim da linha de trem da região entre o Vale do Paranhana e também a Serra Gaúcha. Então agora a gente vai mostrar para vocês que a gente está chegando na rua principal de Canela, o mercado é do outro lado da rua, e você tem essa possibilidade de mobilidade, né, Dino? Exatamente. A gente está reforçando isso várias vezes porque é importante. Olha só, a gente pega a casa ali, a gente enxerga a casa ali, ali atrás da gente, do outro lado a gente tem o mercado, vamos lá fazer as compras para o nosso jantar, para os nossos pratos, e eu já deixei os 100 reais que nós conseguimos ganhar, conseguimos economizar, né, ganhamos uma cortesia muito querida lá do pessoal da anega, e aí agora a gente vai para o mercado, ali acho que não vai ter cortesia, né? Acho que aqui não vai dar, né? Acho que não. Então vamos lá. Olha só que bonita a nossa paisagem aqui, né, de Canela, temos a igreja aqui, que bacana. Isso é a Catedral de Pedra de Canela, é outro ponto turístico muito conhecido da região, e que o pessoal visita demais, assim, então vejam como a gente está perto da nossa casa, ao mesmo tempo perto de absolutamente tudo. A gente já fez isso lá em Gramado, já fizemos no Lago Negro, estamos fazendo aqui em Canela, que é justamente para mostrar para vocês essa possibilidade que você tem todos os dias, quando você está com o seu motorhome, de escolher o quintal de casa que você quiser. Exatamente. Então vamos chegar ao mercado e comprar a nossa janta. Vamos lá, vambora. Bom, então aqui temos mais uma dica, né? A gente mostrou uma árvore, que tem uma parte do nosso prato, agora a gente vai para a carnes aí, Soluí. Vamos para a carnes. Como a gente já tem o nosso ingrediente principal, agora nós vamos comprar algumas outras coisinhas aí também para fazer parte dessa aí. Isso aí, vambora. Como a gente, assim, tem só 100 reais para gastar e a gente precisa fazer um prato especial, então hoje, se não der certo, eu vou ter que voltar da churrascaria, né, Júlio? É, acho que a gente já deixa ali reservado o espaço do estacionamento, né? Então a gente vai pegar aqui uma carne moída, vamos vendo quem vai descobrir o que nós vamos fazer de janta. Carne moída, mais o nosso ingrediente especial, vamos aí pegar uma linguiça aí também, né? Uma linguiça bem fresquinha aqui também. E vamos pegar mais alguns temperos também aqui. Vamos ver se nós achamos aqui também bacon. Vamos ver se tem bacon aqui. Aqui. Ah, aqui é bacon. Vamos procurar bacon aqui. Bacon, bacon. Aqui? Ah, aqui, ó. Bacon já, bem já fatiadinho, já. Ótimo. Não precisa nem picar ele. Perfeito. Então aqui nós já temos alguns ingredientes. Faltou mais alguma coisa, Júlio? Não, aqui já falta, já tem algumas coisas que a gente já trouxe, que a gente tem na nossa casa, porque a gente, na verdade, leva todos os ingredientes junto à nossa casa. Então alguma outra coisa que faltou aqui pra nós. É isso aí, vejam que a gente saiu com 100 reais de casa, né? O vinho ali que a gente ia comprar, eu não sei, talvez chegasse a 30, 40 reais, mas aqui a gente vai ter, com uma saída, a gente vai com 100 reais, consegue fazer um jantar pra 4, 5 pessoas. Vou dizer que vai dar menos. Vamos lá, vamos pagar. Vamos pagar agora. Muito bem, gente, estamos saindo do mercado aqui, agora é voltar pra casa, que tá do outro lado da rua ali. E é aquela coisa, né, Dina? Estamos botando mais uma vez muita expectativa em cima do Dina. Dessa vez não tem plano B, da outra vez ele tinha comprado o peixe. Dessa vez a gente não sabe do que a gente vai se alimentar, de uma coisa muito deliciosa ou de alguma coisa que pode não dar certo. Mas vamos lá. Se não der certo, eu vou ter que vir na churrascaria ou na pizzaria. E aí já estamos chegando em casa, né? Não deu nem pra cansar, né, Dina? Pertinho, muito pertinho. São os vizinhos de qualquer mercado aí com o motorhome. Então vamos embora. Agora é pegar a estrada de novo e a nossa próxima parada é o Parque do Sede pra gente montar a nossa casa e a responsabilidade do Dina pro jantar. Vamos lá. E vamos cozinhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.